De onde é que surgiu a ideia da composição do Guarda-Napo? Pois é, isso aí é do nosso grupo ali, né? Que eu te falei que mandei um abraço, né, cara? O Gurizão mandou lá uma ideia e disse Ah, que o cara rabisca aqui o nome de uma música e vai lá e pede pro cantor, vamos fazer uma música, vai? E foi desenrolando, a música era pra ir pra um caminho e daqui a pouco rolou pra outro e nós fazendo composição pro Léo Magalhães, pro DVD dele. Sim. Ah, que depois, graças a Deus, entrou seis músicas nossas, né, cara? Inclusive o Guarda-Napo, que ele regravou, né? Ah, ele regravou lá também. Sim, ele regravou lá. E aí, cara, fizemos pra eles. Pensa, pô, pô, Léo Magalhães. Não foi pro Rain. Só que quando eu... Ah, o Guarda-Napo foi pensado no Léo cantando. Com certeza, pra ele. Vendido pra ele primeiro, mano. E daí, depois que eu digo, caramba, essa música aqui, meu amigo. Mostrei pro César, mostrei pros Guris, todo mundo que eu ouvi, de primeira, assim, já... Ah, essa música aqui. Mas daí, acho que tem um combinado, tipo, ele grava, primeiro lá, lança, e depois... Ele pegou sem liberação, sem exclusividade, né? Ah, aí, tranquilo. Então, cara, tipo, aí ele grava e que outros artistas podem gravar. Claro. É assim que funciona pra galera que tá em casa entender. Quando o artista compra uma exclusividade de uma música, só ele pode gravar, que foi o que aconteceu com a gente do Luxo pro Lixo. Gravamos com exclusividade, e uma outra dupla foi lá, gravou-se, e aí derrubaram na hora o clipe, porque só nós tínhamos direito. Sim. Pra gravar por dois anos. E aí funciona assim, quando você manda a música pro artista, ele tem a escolha. Sim. Liberação simples, que daí é a liberação simples, outros artistas podem gravar. Ou exclusividade. Exclusividade é mais caro, óbvio, né? Claro, normal, né? E aí, nós do Rainha, optamos sempre por as músicas que a gente grava por exclusividade, né? Até pra não correr o risco de você gravar, e daqui a pouco vem o outro fulano lá e grava tal, né? É. No caso ali do Guardanapo, a gente sabia que o DVD do Léo Magalhães ia ser só no final do ano. Então a gente gravando, a gente gravaria antes, então depois a galera ia pensar que ele tá regravando em nós. Claro. Mas na verdade ele comprou antes que o Rainha. Mas ele acabou lançando depois, né? Mas fizemos especialmente pra ele. E aí acabou que... Olha que loucura. Rolou pra nós. Ou seja, a música... Eu acho que toda música acontece. Eu penso assim, mas tem que achar a voz certa, a turma certa pra acontecer. Não adianta, é o momento certo, a hora certa, aí vem aquele DVD 100 anos lá e a música... No mesmo dia da gravação, a música assim, até no final ficou isso, né? No final a gente puxa de novo o refrão e o salão todo, cara, cantando junto. E ali não teve, né? Outra curiosidade, na hora de lançar a música, nós gostávamos mais de músicas românticas do DVD. Não era pra ser ela. Capaz. A gente largou o Guardanapo porque era a música mais alegre, mais baileira. Sim. Não, é a música mais baileira, nós temos que arrancar o DVD com a música baile, né? Não vamos arrancar o DVD com a música romântica. E largamos ela. Ficou quatro meses ali a música rodando, é legal, beleza. Daqui a pouco, um tal de Pedro Henrique do Internacional resolveu me botar no... Stories, no vestiário, tudo envergonhado, assim, e mandou pra mim aquele Stories, já larguei pro mundo. e aí deu no que deu, meu irmão. É muito bom. Aí o povo foi pro lado dele, era novidade, nenhum jogador tinha feito isso até então, né? De ouvir bailão do nosso estilo, nosso segmento, e a torcida já veio junto, e a época que ele começou a fazer gol, gol no Flamengo, gol no seu quê, o Inter vice-líder do Brasileirão, e o alemão já veio junto com ele, era dupla de ataque, pá, 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 sinalzinho que ele faz um gesto de bateria, que na verdade o pessoal achava que ele fazia sacoalhando o guardanapo, mas não, ele faz um gesto de meio que tocando bateria, né? Sim. E começaram, cada gol que ele sozinha, e o Instagram do Inter já postava a música junto, meu amigo, velho. Eu achei que a do Luxo pro Lixo era uma música que já tinha tocado bastante, mas já era interessante. Mas o guardanapo, cara, tanto que a gente lançou a outra aí, não tem jeito de sair o guardanapo de evidência. O guardanapo continua em evidência. Vai continuar. Fui agora na meia praia ali, cara, esses dias aí de férias, o cara, a galera conhecia a gente na praia. Tu fez o histórico, o cara tava escutando, acho que atrás de ti, é música? Escutando, e aí atrás ouvindo, outro lado ouvindo, outro lado ouvindo, tudo vira bailão, e assim, cara, e o galo velho ali, de óculos infeliz da vida e realizado, Deus é bom, cara. Que mal. Muito bom, cara. Galera, muitos ali, nem sabia que era eu que tava ali, cantor na música. Às vezes você gosta da música, mas não sabe quem é que canta, Justamente. E aí, essa sensação, cara, de você fazer o negócio e você ver que a galera consome, que é legal, acho que não, pro músico, acho que não, você que é, acho que não tem algo mais gratificante. não. De você ver que consome a tua ideia. e aí, Obrigado.